Bom dia seus lindos, tudo certo? The 7th Saga é um jogo de RPG desenvolvido pela Enix e lançado para o Super Nintendo Entertainment System, SNES, em 1993. O jogo foi desenvolvido com uma proposta única e ambiciosa para a época, oferecendo uma aventura épica e um mundo de fantasia. A história de The 7th Saga se passa no reino de Ticondeira, onde sete personagens com habilidades diferentes embarcam em uma jornada em busca das sete esferas de luz. Cada personagem tem uma motivação distinta e seus próprios objetivos, o que acrescenta um elemento interessante à narrativa. A medida que o jogo avança, os jogadores enfrentam diversos desafios, incluindo batalhas contra outros personagens jogáveis, o que adiciona um elemento de competição entre os protagonistas. Uma das características marcantes do jogo é seu sistema de batalha. Ao contrário de muitos RPGs da época, as batalhas ocorrem em tempo real e não de forma turn-based. Isso significa que as ações são executadas instantaneamente, o que pode exigir estratégia rápida e reflexos dos jogadores. No entanto, esse sistema também pode ser frustrante, pois a dificuldade do jogo é considerada bastante elevada, especialmente devido aos inimigos poderosos e à escassez de recursos. Outro aspecto notável de The 7th Saga é a sua trilha sonora. Composta por Norihiko e Amanuki, a música do jogo é envolvente e ajuda a criar a atmosfera de aventura e mistério. Os gráficos do jogo são típicos do SNES, com visuais coloridos e detalhados que conseguem transmitir o ambiente de um mundo de fantasia. No entanto, apesar de suas qualidades, The 7th Saga não é um jogo para todos. Sua dificuldade extrema pode afastar alguns jogadores menos experientes ou menos pacientes. Além disso, o jogo peca um pouco na variedade de cenários e na falta de exploração, tornando a progressão muitas vezes linear e repetitiva. Em resumo, The 7th Saga é um jogo de RPG único e desafiador que certamente atrairá os fãs do gênero em busca de uma experiência mais difícil. Se você está disposto a enfrentar um desafio intenso e aprecia um enredo intrigante em um mundo de fantasia, este jogo pode ser uma escolha interessante. No entanto, se você prefere jogos mais acessíveis ou com maior variedade de exploração, pode ser melhor procurar outras opções. Não esquece de se inscrever e deixar seu like. Valeu!